Esses três aspiradores estavam em um lixo para ser jogado fora. Isso aqui é caríssimo, né? E a gente recuperou. Se só funcionar, nós estamos loucos. Eu mergulhei com tudo, de roupa e tudo, para pegar ali o lixo e tinha coisa. Eita, mas tinha coisa demais, não é? Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só esse achado aqui, que encontramos ele. Tem muita coisa aqui e a caçada vocês viram no vídeo anterior. Se você está assistindo esse vídeo agora e não assistiu o vídeo que saiu quarta-feira, corre lá para assistir porque vocês vão amar. Porque a gente encontrou muita coisa. Quem entrou no lixo dessa vez não foi eu, foi o Céu Pídeo que entrou. Foi o Céu Pídeo. E pegou tudo. Vão lá assistir, não perca. E a gente hoje, no vídeo de hoje, vamos mostrar para vocês o que a gente conseguiu recuperar. O que ia ser destruído. A gente foi lá e pegou tudo. E cada vez que o Céu Pídeo mexia em nenhuma sacola, em nenhum lugar, a gente encontrava uma coisa. E cada vez que mexia, ia encontrando e encontrando, não era o Céu Pídeo? Desse jeito. E não parava de achar coisa. Ele está com esse chapéu aí, ó. Que também achou, né? É, está na etiqueta. Olha lá a etiqueta, mostra aí o Céu Pídeo. Está na etiqueta aqui, ó. É, chapéu de outono. Dez dólares. Dez dólares. E Céu Pídeo tem um recado para dar para vocês. Tem, olha, gente. Eu quero agradecer a vocês de todo coração. Vocês que sempre estão compartilhando, sempre estão escrevendo lá, né? As mensagens que eu sempre observo que vocês escrevem ali para a gente, né? E eu vejo aqui as pessoas que escrevem. Tanta coisa boa, meu Deus do céu. Tem André, Dan, que eu não sei como é, onde é que ela mora. Sempre bota... Seu sogro, Tantel, é uma alegria. E tantas outras pessoas que dão mensagem. Todas elas eu observo e olho. E eu fico observando o quanto vocês gostam da gente, né? E eu estou aqui só de passagem. Mas, olha, craque mesmo. Olha quem é craque. Então, vou começar a mostrar esses três aspirador que encontramos. Olha isso, que top, ó. Esse aqui está com cara que é mostruário. Mas nós vamos... Os parafusinhos aqui, né? É. O Bertão está mostrando os parafusos aqui. Nós vamos testar. Se não for, a gente vai fazer um vídeo mostrando para vocês depois. Eu encaixo ele em algum vídeo, tá bom? E tem esse aqui também, ó. Que eles... É esse aqui que eles cortaram, né? É. Se eu pedir, já olhou. E esse aqui também, ó. Está cortado, está vendo? É só emendar. Então, imagine só. Esses três aspiradores estavam em um lixo para ser jogado fora. Isso aqui é caríssimo, né? E a gente recuperou. Se só um funcionar, nós estamos no lucro. E se funcionar os três, nós estamos na bênção. Olha só isso. Isso aqui é um cesto que foi encontrado lá. E aqui eu coloquei umas coisas já para deixar aqui separadinho para vocês. Coeiro, ó. Isso aqui é uma fronha. E aqui são cuecas, ó. Cueca, cueca. Aqui é cueca solta, ó. Tem meias. Olha isso. Mais cueca. Cueca. Olha, cueca. A gente sempre encontra cueca em meias, ó. E aqui é uma luva que a gente não encontrou o padelo. Eu vou colocando aqui, porque aqui eu já coloco coisa. Pessoal, o Celpidio vai fazer um vídeo aí para vocês verem. Ele vai estar consertando e eu vou gravar para vocês verem. E vocês vão ver qual que vai estar funcionando, né, Celpidio? Isso. Ele já consertou aí umas coisas, já consertou aí uns ferros, uma chapinha, o Celpidio. E ainda tem ferro para consertar e ele está aí, ajeitando as coisas. Antes era o Everton que estava ajeitando, agora ele está aqui. E não está trabalhando, né, Celpidio? Ele vai de vez em quando no Amazon fazer a entrega com o Everton, né, Celpidio? Isso. Mas sempre ele fica com a gente, quando a gente vai no lixo. Deixa eu explicar para vocês porque Everton não vai no lixo, porque ele trabalha, né, gente? Então não dá para ele estar no lixo comigo. Ele sai para um lado e eu saio para o outro. Como o Celpidio está aqui de passeio com Dona Cida, a gente carrega ele com a gente. Desse jeito. Né, Celpidio? É. Celpidio quer mostrar o quê? Mostra aí para o pessoal, Celpidio. Gente. O primeiro achado, hein? O primeiro achado foi esse, olha. Está vendo? Repara, quando eu achei esse achado aqui, que eu vi no lixo, né, eu disse, não, eu tenho que te mungar dentro desse latão aqui, eu não vou ficar aqui fora. Aí vocês devem ter visto lá e vão ver, né, o vídeo, né, a qual eu te munguei dentro, né, nem precisei botar a roupa de mergulho para mergulhar no lixão. Nada. Eu mergulhei com tudo, de roupa e tudo para pegar ali o lixo e tinha coisa. Eita, mas tinha coisa demais, amém? Olha só, olha aí, olha que coisa mais linda. E aqui tem o que, Celpidio? E ali tem o controle, né? Olha isso. É, olha, tem tudo aqui. Nossa, é um coisa do mestrado de uma chave que lhe tem controle. Tem tudo aqui dentro. As coisas estão aqui dentro, ó. Tá vendo? Tudo aqui dentro, ó. Tudo aqui. Não sei se aqui está em dólar ou está em real, não sei. Ó, quanto que era? 47,99 dólares. Liga aí. Ia para o lixo, na caixa, né, Celpidio? Pera, se eu pudesse, eu levaria para meu neto, né? Já pensou meu neto com um carrão desse para brincar? Meu Deus do céu, era uma bênção. Encontramos essa Baby Alive. Ó, essa boneca aqui é caríssima no Brasil. Ana era doida por ela quando a gente morava no Brasil. E estava no lixo, gente. Olha isso. Uma boneca dessa, da Mais Simples, ela é 500 reais. Na época que eu procurei para comprar para a Ana, era 500 reais. E a gente deu a ela quando chegou aqui nos Estados Unidos. Foi a primeira boneca dela aqui de presente nos Estados Unidos. Foi uma dessa. E a gente comprou no lixo. Tem mais carro aí, né, Celpidio? Tem, mas deixa eu mostrar uma coisa que eu achei linda, viu? Minha esposa amou. Ah, e já foi tomando, sabe? Olha, olha só para isso, meu amigo. Olha só para a coisa mais linda. Isso aqui estava na etiqueta direitinho, tudo bonitinho. Porque minha esposa já tirou. Ah, está aqui, ó. Está aqui. Ó, 21 dólares, 22 dólares, entendeu? Isso aqui que é 22 dólares. No Brasil é 500 reais, 700 reais. E não está rasgado, não está manchado. Está limpo, 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 limpo. Tá? Maravilhoso. Dona Cida vai arrasar. E agora eu vou pegar essa carteira aqui, que acabou de cair. Eu já mostro ela para vocês. Olha que carteira bonita. Essa aqui é uma loja nova que a gente está indo. É a quarta vez nossa nesse lugar. E a gente descobriu, quando chegou em casa, que eles rasgam, né, Celpidio? Ó. Está vendo, ó? Mas não é tudo que eles rasgam, porque esse casaco não está rasgado. Não é tudo. Isso. Agora repara, gente, olha. Olha isso aqui, ó. Coisa mais linda. E olha. Fala inglês e canta inglês, viu? Para você que não sabe falar inglês, ó. Pode levar ele para casa e começar a aprender a falar inglês. Penso na benção. Lacrado, ó. Lacrado. Tudo original. 28 dólares. Tem esse bonequinho aqui, ó. Que fofo. A Ana gosta dessas pelúcias. Já está aqui. E tem mais coisa, tá? Olha esse jogo aqui de tinta que Celpidio encontrou. Tem algumas tintas que estavam soltas. Aí ele pegou lá e a gente fez o kit. Está completo. Está faltando isso aqui, ó. que é uma basezinha, que ele é um formato de flor. Para poder servir como base para colocar as tintas. E aqui era um pincel. Mas isso aqui vende na loja de um dólar e a gente compra. E resolve o problema. Gente, agora repara. Quando eu achei isso aqui, para mim isso não valia nada, né? Mas alguém gritou. Eita, eu quero isso aí. Traga para cá ligeiro. Quem gritou? Talita. O que é isso? Isso aqui é para botar as colheres assim em pézinha, né, Talita? É. Meu Deus do céu. É, ele roda. Deixa eu ver se eu quero. Só é dar uma coladinha, né, Celpidio? Somente, somente. É. Encontramos esse quadro aqui, ó. De Natal. Gente, dessa vez eu só ficava filmando. Celpidio, olha aquilo. Dona Cida aquilo. Celpidio, pega aquilo. Não era, Celpidio? Foi um sucesso esse vídeo. Foi. É, vão assistir lá, viu? Isso. Deixa o comentário. Vocês vão assistir para vocês verem a alegria da gente, viu? Eu mergulhei mesmo com força lá, olha. Agora repara. Tudo na caixinha, lacradozinho. Controle remoto lá dentro, olha. Excelente. Esse é pequeno e esse meu neto vai ganhar. Esse aqui é certeza, viu? Esse vai, ó. Direto para o Brasil quando eu for, né? Olha, três guitarras. Uma de menina, uma de menino. E outra de menina. E essa aqui já é maior, né? Só é colocar pilha, ó. Tá vendo, ó? Legal. Gente, a cada mergulho que eu dava no saco, achava mais coisa. Olha, bola. Brinquedo. E quando eu achei isso aqui, que eu disse, eita, meu Deus do céu, eu já achei o colar de botar aqui para mim no pescoço, sabe? Meu Deus do céu. Já com o nominho. Deixa eu ver como é esse negócio aqui. A gente sabe como era o colar, mas é lindo, né? É, o nome eu não sei muito não, mas as coisas eu sei achar. Ó, esse brinquedo aqui, ele deve abrir aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui dentro a peça, ó, azul que tá aqui embaixo. Tá tudo aqui, ó. Só precisa saber mexer nele. Aqui. A gente vai aprendendo assim na hora. Olha aqui, ó. Que legal, ó. Aí aqui apaga. Eu acho que só tá faltando só o apagador, que eu acho que é isso. Não sei. Olha aí, ó. Que legal. As panetinhas podem ser giz de cera. Toda criança tem giz de cera. Gente, agora repara isso aqui, ó. Foda o negócio desse dentro do lixo. Isso aqui é zero. Novo, novo, novo. De marca. O povo gosta de negócio de marca, né? Essa marca aí é caríssima. Aí tem que entrar aqui em cima, ó. 30 dólares, né? Que é 29,99. 30 dólares. Não, amiga. Isso aqui, eu vou dizer. Preciso pegar isso aqui pra ir pescar, pra viajar. Pra todo lugar. Me liga aí. É legal demais, né? Pelo amor de Deus. Eu vou ali, vem já, viu? Encontramos esse nome aqui de decoração, mas tá faltando aqui, ó. Esse quadro aqui de Halloween. Só é colar aqui, ó. E essa base aqui de glitter. Tá vendo, ó. De maquiagem. De ver esses dois brinquedinhos. Uma vassoura pra gente barrer, pequenininha. Essas vassouras a gente sempre encontra. E essa sainha aqui, ó. Tipo, sainha de academia. Ó, tem um shortinho. Eu gosto de usar essas sainha, sabe? Quando vai pra piscina, de tarde, assim. Elas são bem gostosas. Eu tenho várias delas. Que é o complemento, né, Thalita? É. O restante que está faltando aqui. E foi um achado ótimo ontem. Foi muita coisa. Muito bom. Bom mesmo, viu? O Céu Pídio mergulhou no lixo, gente. Olha essa bolsa aqui, ó. De levar pro trabalho, pra passear. Ela é uma lancheirinha. E ela tá aqui, ó. Com a vasilha pra você botar a comida dentro. Ela é térmica, ó. Durinha. E ela custava 13 dólares, ó. Sem defeito, ela foi pro lixo. O Céu Pídio vai mostrar aí, ó. Vou. Olha. Vê essa coisa mais linda, ó. Uma chaleira. Mergulhei lá embaixo. Tava lá na profundeza lá. Daquela profundeza do lixo, sabe? Trouxe pra cima. Quando eu vou chegando, eu disse, eu não vou mostrar não. O povo fica lá. Tem gente que fica... Bota pra cá, bota pra cá. Calma. Tem que ter calma. Eu vou... Quem será que ficou assim? Quem será, meu Deus do céu? Quem será? Dona Cida que tá ali assistindo a gente, ó. E encontramos essa bota aqui, ó. Bonita toda ela. E eu falei, Dona Cida, vai dar pra senhora. Quando a gente chegou em casa, a gente viu que eles rasgaram aqui, ó. Tá vendo, ó? Que dó. Mas teve coisa que eles não rasgaram não, viu? Por isso que a gente tem que pegar, que a gente vai achar um muro lá. Uma hora, acho uma coisa boa, né, Céu Pídio? Desse jeito. Aqui, ó. Céu Pídio tá dando aqui uma cafeteira na caixa. Olha isso, ó. Tudo aqui dentro, ó. Papelão, tudo. Do jeito que vem de fábrica, ó. Mas olha lá no lixo. Ninguém imaginava que ia encontrar a cafeteira dentro, né, Céu Pídio? Desse jeito. Muita coisa. O senhor vai mostrar o que é aí pro pessoal? Olha, vou mostrar isso aqui. Quando eu peguei isso aqui, eu escondi pra fazer surpresa, sabe? Porque eu sei quem gosta disso, sabe? Eu sei quem gosta dessas coisas bonitas assim, entendeu? Aí eu digo, ó, eu achei um negócio aqui que é uma surpresa. Ninguém vai saber. Eita, minha mulher fica brigando. Taca pra cá ali. Primeiro eu vou mostrar pra uma pessoa. Aí pronto. Eu trouxe pra Thalita, pegou. Veja, é lindo ou não é mesmo? Isso é coisa linda demais, homem. Muito bonito. É luxo do luxo isso aí. Isso aqui é uma xicaria completa. E essa jaqueta aqui, ó, lindona, que a gente encontrou, ó, de couro, ó, masculina. Não tem nenhum defeito, ó. Ó. Linha, né? É. Linda, linda, linda. Custava 35 dólares. É lá. Perfeita. Gente, eu achei essa bolsa lá, meu Deus do céu. Antes eu não tivesse achado essa bolsa, gente, sabe? Porque quando eu peguei essa bolsa e quando eu levantei assim, as mulheres já foram de mãe com as mãos. Quase que me derrubavam lá embaixo do tambor. Meu Deus do céu. Olha, olha só a coisa mais linda, ó. Tá vendo? Azulzinha. É pena que não tinha dó lá dentro, porque eu cacei, cacei, mas não tinha, não. Linda demais. Encontramos esse sobretudo aqui, ó. Perfeito ele. Olha que lindo, ó. Olha essa cor que linda. Tá vendo, ó. Ó. Mas eles... Eu não sei se foi do tecido ou se foi eles, mas eu acho que foi do tecido, porque aqui é uma costura, ó. Ó. Aí mãe vai costurar na máquina e dona Cida vai ficar com ele. Lindo, né? E aqui a gente aproveita as coisas. Vocês perguntam o que a gente faz com os achados? A gente doa, fica. Né, seu Piso? É, desse jeito. Aqui tá um vestido, ó. Brilhoso. Pra arrasar aí. Aqui tem um moletom marrom, que a Aninha disse que é dela. Olha aqui que lindo. Lindo demais, né? Calça, ó. Tudo perfeito. A na etiqueta, tá vendo? Novinha, ó. Outra calça aqui. Nenhuma dessas estão rasgada, tá? Essa aqui, ó. Dezessete dólares, essa calça. Essa blusinha aqui, ó. Vou botar por cima. E ainda essa blusa aqui, ó. Polo. Olha que linda essa cor. Quinze dólares, ó. Só lavar. Essa blusinha aqui, ó. E ainda tem esse chapéu aqui, que bonito, ó. Bonitão todo. Da Adidas, ó. Uma boina. Uma boina, é. Da Adidas. Agora, por frio, excelente. E nós encontramos também esse, sobretudo. Bonitão ele, viu? Mas esse aqui foi passado a faca nele, ó. Em todo lugar, ó. Tá vendo? Mas a gente... É lixo, né, gente? Tem coisa que dá pra aproveitar e tem coisa que não dá. Então a gente vai lá na tentativa pra encontrar as coisas boas, né, seu Fígio? Gente, eu também achei lá... Porque eu estou na minha cabeça. Ó. Ó o luxo. Achei esse chapéu. Agora, repara. Eu tenho sorte. Eu lá no Brasil, eu costumo pescar e eu pego muito peixe lá. E eu vejo muito jacaré. Não é que o jacaré me persegue aqui. Tinha dois jacaré dentro do negócio do trângulo lá aqui. Como é o trângulo, né? Como o negócio do... O dâmes. O dâmes. Tinha dois jacarés. Eu peguei, mas não tive medo não desse só. Tive medo de jeito nenhum. Tá vendo? Peguei todos os dois e trouxe pra cá. Pantufa bonita, né? É, pantufa de jacaré. Olha esse aqui, ó. Que bonito. Um globo, ó. Muito bonito ele. Esse quadrinho aqui pra colocar agora no outono. Aqui, ó. Que lindo. Muito bonito. E essa plantinha aqui, maravilhosa. Lençolzinho de... É, de berço, ó. O conjuntinho. E aqui é pra quem vai fazer cachos no cabelo. Deixar ele andulado assim, ó. Lendo de liso. Fica assim. Aí tá aqui, ó. Bem diferente isso aqui. Ainda não tinha encontrado. Mostra aí, seu pigeon. Agora... Esse aqui é como você mostra, né? Esse negócio aqui. Isso aqui, isso aqui. Tá mostrando aí que eu vou pegando aqui agora, viu? Tá. Isso aqui encontramos, ó. Um chuteão pra quem não usa blusa de alça. Sem alça. Aí você põe ele, ó. Bem diferente. Aí fica assim, ó. Legal, né? E aqui tem brinquedinho, ó. Brinquedinho. Olha isso. Que legal. Um fone de ouvido. Olha aqui, ó. Esse aqui, hein? Esse aqui só tá o cabo. Eita. Só tá o cabinho, ó. E essa caneca aqui, ó. Bonitinha. E aí, seu pigeon? Esses bombons, mas ele já deve tá vencido. Uma coisa mais linda, né? Deixa eu ver se ele tá vencido. Repara, mas eu gosto muito desses bombons. Os bombons é uma delícia, viu? E vai vencer em 2023. Meu Deus do céu. No mês de agosto. Só jogaram fora mesmo. Aqui, é pra criança, pra colocar no vaso, né? Pra criança sentar. Uma panela, foi o último achado. Foi. Não foi essa vida? Uma panela. E ainda tem aqui, ó. Meinha de bebê. Esse óculos aqui tá quebrado. O pé. É. É assim aqui, ó. E esses dois pratos aqui que a gente sempre encontra. Esse aqui tá quebrado, mas o outro não tá, ó. Tá inteiro. Esse negócio aqui pra cachorro. Ó, pra colocar sabão. Outra caneca. Essa aqui de natal. E aqui tem uma tesourinha, ó. E aqui, aquele suporte de colocar telefone. Tá aqui dentro. Tá lacrado, ó. Lacrado de loja. Agora eu passo pra lá pra mostrar todas as coisas, né? Tá. Aqui é bala. Só abrir aqui, ó. Tá bem lacradinho, mas é bala. Vou abrir aqui, senão vai ficar bem grande. Aqui é espelho, ó. Tá faltando a base, mas isso aqui serve como espelho. E aqui tem esses pratos, ó. Quatro pratos. Tá vendo? E a gente aproveitou esse copo aqui de criança. Aqui é um brinquedinho. E aqui seria a tampa de algum suporte. Aí a gente encontrou mais plantas. Vou botar aqui as plantas. Olha essas aqui, ó. Que lindas. Decoração de casa. Essa aqui, ó. Que bonita. Bonitona, né? Esse quadro aqui, ó. Só colocar um negocinho aqui pra tapar esse buraco. Dá pra pendurar assim, ó. Custava 10 dólares. E aqui essa planta, essa arvorezinha. Bonsai. É. Aqui tem máscara e dedo labial. E aqui são perfumes, ó. Deixa eu abrir. Deixa eu pegar isso aqui pra ficar mais fácil. Ali tem dois. Cheinho, ó. Não tá quebrado. Nossa, é cheiroso. Cheiroso. Tá aqui, ó. Um kitzinho de brinquedo, ó. De criança. Essa faixa aqui, ó. Bonita. Essa aqui eu já mostrei. E esse enfeite aqui. Que eu acho que é pra colocar. Tipo, acho que bar é bar, né? É. É. É, pra enfeitar, ó. É. Mesmo pra enfeitar. Aí acende luz, ó. Aqui coloca a pilha. Tá vendo, ó. E aqui tem essa base aqui que é de colocar copo. Vocês sabem. Tá aqui. E aqui são os copos. Esses copos aqui, as caixas molharam. Aí ficou mole. E não tinha como eu deixar na caixa. Isso aqui é outra pontinha. Então, aqui, ó. Vários copos que a gente aproveitou. Vocês estão vendo aí, ó. Vários. Aqui eu trouxe do jeito que tava. Aí esse tá quebrado. Provavelmente esse aqui não vai tá, ó. Não tá? Aproveitamos um. Só tem um aqui. Bom. O resto vai pro lixo. Aproveitamos um, né, gente? Tá vendo? Que tem coisa que é... Não dá pra aproveitar. E aqui esses enfeites de Natal. Bem bonitinho, ó. Deixa eu pegar aqui o outro. É. Aqui, ó. Lindo, né? Tipo... Uma floresta. Aqui tem esse suporte aqui pra pendurar a toalha. Tá faltando só o brilhozinho aqui. O negocinho puxinho. Negocinho, né? E aqui eu vou abrir agora. Não sei nem o que é. Ó. Vamos lá comigo. O que será? Parece coisa bonita. Olha isso. Tem papai, né? É. Seu Piju abre aqui. Vou abrir aqui pra ver se... Se tem algum quebrado, né, Betinho? Esse aqui não tem nenhum, ó. Não tá nem balançando. Todos inteiros. Esse aí vai ter um, né, Seu Piju? Só um quebrado, né? Só um. Mostra aí o copo. Ó. Só tem um quebrado desse, viu? Aí esse aqui... Tá bem ruim pra sair. Deixa ali, amor. É, ó. Tem mais duas caixas, ó. Tem mais duas caixas, ó. Duas caixas. E aqui... Eu bati minha unha aí, doeu. E essas duas árvores aqui, ó. Que eu acho que elas é de Halloween. Porque elas são pretas que roxo. Ó. E as pessoas usam muito aqui. Ela tem um pisca-pisca já, ó. Só ligar na energia. Tá vendo, ó? Que vai brilhar. E esse... Essa base aqui, ó. De colocar a planta. Que linda, tá vendo, ó? Ela foi pra promoção. Mas não era esse preço, não. Muito bonita. Só tá quebrada aqui, ó. Tá brincada. Não tá quebrada assim. Como um pedaço grande. Esse tapete aqui. Olha que bonito ele. Tapete de borracha. E aqui eu tenho mais copos, ó. Vou tirar isso aqui. Olha aqui que deu pra aproveitar. Essas duas xícaras bonitas. Essa daqui. Gostei dela. E aqui tem uma caixa de copo. Que ela tá aberta. Ó. Eu nem sabia que tava aberta. Tá vendo, ó? A gente vai tirar daqui. Só pra vocês verem, ó. Mostra aí, amor. Vem, então. Tem vários copos aqui dentro. A gente vai tirar, arrumar aqui. E tentar botar numa caixa. Bem arrumadinho. Pra não danificar, né? Deixar ele guardadinho. E quem for ficar com os copos. A gente vai doar. Pegar eles inteiros. E não quebrado. Gente, esse foi um mega achadão. Que a gente tava na busca aí. Na correria, né? Pra encontrar. Ia direto, direto. A gente não achava. Mas agora nós se fartou. Foi muita coisa que encontramos. Estamos muito felizes. E já vamos na busca hoje, tá? Talvez se encontramos mais coisa, né? Mais coisa. Que vai no mesmo lixo. Se a gente encontrar. A gente vai mostrar pra vocês tudo. Se der, vamos fazer live. Então nos acompanhe no Facebook. Pra vocês acompanhar as lives aí ao vivo. Vá na nossa página também. Nova página lá no YouTube. Que é Stories da Família e Massa. Que a gente posta o nosso dia a dia. Gravado lá no Instagram. Então pra você que não tem Instagram. E quer ver o nosso dia a dia. Já é outro vídeo. Você vai ver o que a gente faz. Nos acompanhar aí. Nossa vida. No nosso dia a dia, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente se vê amanhã. Tchau!